Fala aí, cromos de volta e nesse vídeo trazendo mais um episódio de Minecraft, pessoal, e hoje estamos aqui pra mostrar um mod bem maneirinho mesmo pra vocês, como vocês podem ver, pessoal, é o mod do Transformers, sim, e eu estou aqui de Optimus Prime, Optimus Prime, pessoal, então, antes de eu mostrar o mod pra vocês, esse mod aqui é muito velho, muito velho, crazy mesmo, por favor, não se esqueçam de uma vez de clicar no joinha, aí, então, tapa no joinha, deixa o seu like no vídeo e simbora, pessoal. Bom, galera, é o seguinte, esse mod aqui adiciona muitas coisas, minérios, vários itens, mas eu vou mostrar o mais fera de tudo, que são os Transformers, né, ele adiciona ao total 6 Transformers e eu vou mostrá-los aqui para vocês, né, Bom, o primeiro é esse aqui, o Sky Strike, né, galera, então, ó, vou apertar F5 aqui, se liga, ó, vou colocar a roupa dele e tchacabum, moleque, ó, ele também tem uma arma que é a Energon Crossbow, né, então, vamos lá, galera, ó, primeiro vamos lá aqui dar um tiro com a arma dele Caraca, moleque, se liga, se liga, ó, vamos ver aqui, ó, nossa, velho, se liga, ah, mano, cara, que very crazy, mano, não, e o mais legal de tudo, quando você aperta C, galera, olha só, Caraca, moleque, se liga, mano, que fera, que fera, galera, você pode controlar, olha só, como que você vai, ele vira um avião, mano, simplesmente, um avião, olha só que fera, apertando C novamente, Pum, nossa, velho, ele é muito fera, se liga, se liga, ó, pulou, aperta C e... Caraca, e apertando o botão direito, galera, você ainda solta mísseis, se liga, se liga, olha só, caraca, velho, WTF, mano, e ali em cima, galera, você tem aqui, ó, alguns controles, Por exemplo, se você apertar o CTRL ou o X, você vai de nitro, olha só a velocidade que você chega, eu tô agora a 140 km por hora, pessoal, e bem, nossa, velho, o atafouca é muito, mas muito rápido mesmo, agora eu já até, já até perdi, mano, aonde estavam os baús com os outros, os outros Transformers, é, peraí que eu vou ter que achar, pessoal. Bom, o próximo aqui, pessoal, é o Perk, né, não sei se a pronúncia certa é essa, mas é esse daqui, galera, vamos colocar aqui agora a roupa, mano, e se liga, ó, colocar a roupinha aqui, uuuh, haha, cara, é muito engraçado, galera, se liga, e também temos a katana dele, olha só, mano, olha os movimentos, galera, é muito real, olha os movimentos, mano, caraca, é muito bacana, de verdade, vamos vendo uma slimezinha aqui, ó, pei, já toma aqui, já, ó, E olha só, galera, você segurando o botão direito, você dá um ataque especial, olha só, ó, puh, você, tipo, vai pra frente, e pode bater, entendeu, olha só, vai pra frente, e já pode sair batendo todo mundo aqui, e vamos ver como que ele se transforma, galera, ó, apertar o botão C aqui, ó, nossa, mano, ele vira um tanque, imagina esse tanque aqui com nitro, uuuh, caraca, muito rápido, botão direito, puh, botão direito, nossa, velho, Não, olha só, ó, vou explodir no A, apertando no B, você consegue mirar, pessoal, nossa, velho, what the fuck, se liga, uuuh, caraca, é muito fera, é muito fera, e o cavalinho vai morrer, ó, puh, puh, nossa, mano, que dó, olha só, você consegue virar aqui um super tanque, galera, O próximo aqui é esse VURP, galera, VURP, eu não sei como é que se pronuncia também, olha só, nossa, velho, da manhãzinha da cabeça, caraca, beleza, né, mano, olha como é que eu fiquei, e também tem a arminha dele, que é a arma laser, mano, vamos ver como que é a arma laser, ó, tô carregando, e... Nossa senhora, você taca fogo no... Nossa, galera, olha só essa arma aqui, taca fogo nos mobs, mano, qualquer coisa você taca fogo, se liga, bem, vamos ver como é que é a transformação dele, caraca, se liga, galera, nossa, mano, tô aqui a 59 km por hora, vamos ativar o nitro então, hein, uuuh, caraca, velho, se liga, tô a 100, 100 km por hora agora, galera, nossa, velho, Muito rápido, muito rápido demais, ó, nossa, mano, é muito bacana, se liga, ó, caraca, é muito very crazy, agora temos o subwoofer aqui, pessoal, vamos colocar a roupa dele, beleza, mano, galera, olha só a roupa dele, transformação, caraca, moleque, se liga, vamos ver aqui, ó, beleza, a arma dele, galera, apertando o botão direito, nossa, velho, é tipo uma arma de ressonância, tá ligado? Caraca, olha só, caraca, que fera, mano, ó, pulei, bum, já virou o carrinho aqui já e se embora, mano, quando você tá no modo carro, se você apertar o botão direito, você também consegue ativar a arma, pessoal, caraca, mano, que fera, ó o nitro, boa, haha, beleza, também temos aqui, galera, o Cloud Trap, se liga, ó, vou colocar a armadura toda aqui e tchacabum, beleza, ó, também temos a arma dele, né, mano, olha que fera, Esse aqui eu acho que é um dos mais feras, mano, porque eu gosto desse que tem avião, né, nossa, velho, olha só, ele tem uma arma de chamas, pessoal, caraca, velho, que dó, mano, meu Deus, pera aí, vamos apertar aqui o C, né, pra transformar, uh, caraca, galera, é muito fera, se liga, você controla com o mouse aqui a direção que você quer ir, E também, é claro, você pode soltar mísseis com o botão direito Nossa, velho, é muito fera, ó, olha o rasante Uhul, galera, vamos tentar achar uma vila aqui, pra gente poder explodir, ó, tem uns buracos, aqui, ó, ó, nossa, mano, ó, esse mod aqui é muito fera, se liga, já explode a casinha aqui, ó, pul, nossa, de repente, ó, vamos fazer um pouso forçado aqui no telhado da casa, hein, se liga, ó, Nossa, velho, sou muito bom, ó, papu, já foi aqui, ó, puf, caraca, mano, sou muito bom, ó, 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 aqui na torrezinha, ó, ah, não consegui, pera aí, vamos lá de novo, ó, vamos lá, vamos lá na torrezinha, galera, ó, a torrezinha aqui, ó, uhul, caraca, sou muito bom, sou muito bom, moleque, se liga, haha, vamos pro próximo, então, galera O último, pessoal, aqui, ó, é o Optimus Prime, né, e é o seguinte, mano, eu não achei uma arma pra ele aqui no mod, porque não tem a arma dele aqui, né, mas, mano, se liga, o Optimus Prime é o Optimus Prime, né, galera, o cara vai só na porradona aqui, ó, pá, 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 ó, vou transformar Nossa, bom, mas é isso, pessoal, esse aqui é o mod do Transformers para o Minecraft, é um mod muito fera, muito maneirinho mesmo, como vocês podem ver, as animações são incríveis Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar aquele joinha bem maneirinho e, é claro, assistir os próximos vídeos, beleza? Até o próximo e tchau!